Mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado Sábado o pau quebrou, hoje nós volta apegado Tava dentro do pé de serra embaixo do juazeiro Vestendo boi na brasa e carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo dançando coladinho Nós engolindo o canto e tira o gojo com dois três Farra na cidade é bom, praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada É vaquejada, é vaquejada Farra na cidade é bom, praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada Olha mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado Olha que safado o pau quebrou, se nós botar pega Tava dentro do pé de serra embaixo do juazeiro Vestendo boi na brasa e da carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo dançando coladinho Nós engolindo o canto e tira o gojo com dois três Farra na cidade é bom, praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada É vaquejada, é vaquejada Farra na cidade é bom, praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada Olha que é diferenciada, foi vaquejada O meu interior é diferenciado, tem que respeitar Amor e randinho, tá sim, é vaquejada Vamos pra cima A galera do interior é diferenciada É vaquejada, é vaquejada Farra na cidade é bom, praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada